Música Oi pessoal, tudo bem? Sou a senhorita coruja. Estou aqui para deixar um recadinho muito importante. Primeiro, inscreva-se no canal. Depois, ative o sininho e todas as notificações. E por fim, deixe aquele like no vídeo. Desde já, agradeço! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltamos aqui essa semana para falar um pouco de beleza, não só de arte. Eu vim mostrar as minhas unhas dessa semana, de pertinho para vocês verem. São azuis. Olha que lindo que ficou. E eu usei para fazer esse esmalte Top Beauty, domingo de manhã. Olha que lindo, um azul jeans, né pessoal? Que bonito e diferente. E esse da Anitta, que é um azul mais clarinho, que eu usei nessa unha aqui. Que é Show Pandemium, ó. Vou deixar aqui novamente a informação aqui para vocês encontrarem o pessoal da Lu Brasil. Que é desse adesivinho, né? Decoradinho, bem de pertinho. Olha que lindo. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E essa semana eu decidi pintar de azul para lembrar os homens do nosso novembro azul. Que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Então, apesar do preconceito, essa coisa toda, todos os homens depois dos 40 anos devem fazer o exame, né? Para ver se está tudo ok com a sua próstata. Caso tenha algum caso na família, pode ser feito até antes do exame. Mas o importante é se prevenir, né? Para evitar algum desgosto futuro, né? E a prevenção é a única arma que eles também têm contra essa doença. Então, é interessante fazer um exame preventivo e levar uma vida bem saudável, né? Não só as mulheres devem se cuidar, quanto os homens também. Então, as unhas de hoje, né? Dessa semana, são já para lembrar sobre essa prevenção do novembro azul, certo? E a dica de hoje, né? Na pintura das unhas, é sempre passar em cima do adesivo que a gente aplicou aqui uma base incolor para que o adesivo fique bem, bem fixado, né? E fica na hora que eu vou tirar lá para trocar, né? Para botar, fazer minhas unhas e botar uma outra cor. É bem difícil de tirar tanto a pedrinha quanto o próprio adesivo. Certo, pessoal? Então, fica a dica de hoje, né? Como eu prometi para vocês, toda semana eu faço a minha unha e venho aqui mostrar para vocês, dividir com vocês o esmalte que eu estou usando, trazer alguma dica, né? Então, dessa semana foi azul, certo? E vamos ver qual é que será da semana que vem. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.